Música Música Lindo, lindo, lindo Ei Gastão Música 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 Vemos a música! 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 VEROGENAMIRina! VEMANRINCA! VEMANRINCA!!! Sem lembrança! VEMANRINCA! 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 DOES! TEN analyze! A Câmara de Princesa, Roberto Guéal, Diabodete Negro, e o Robert Junco! A Câmara de Princesa, Roberto! 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 Essa é a titana. Mais uma. Essa é a titana. Essa é a titana. Compostita. Não é doido. Essa é a titana. 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 Nossa! Essa é a titana. Essa é a titana. Amém. 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 Qualidade? Amém. Não está faltando aquele gajo, hein? Simão! I can't be the lady Palavra Zia E each time One more time I'm gonna be your last time Back-back-back-back-back-back Break a start One of the time O que é isso? 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 O que você está fazendo? o que você sente? Ata, chumana, chaleiro! Chuma, chumana, chumana, no chumana. Ata, bando! Caminho, chumana, chumana, chumana! Música So far, I won't chew it, but all I'll always say I know I'll be, but I'll tell you to be a chance Go, 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 go É show, é show, é show Só dois chileiros na liberdade de vida O canhola ou quem? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?